Então essa daqui é a minha placa, como vocês já viram em alguns vídeos anteriores aí. Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de apresentação das peças da placa principal que eu vou montar no meu gabinete novo. Vou apresentar pra vocês o meu gabinete, a minha placa, o que eu vou colocar e as configurações que o meu computador vai ter. Então acompanha aí. Tá entendendo? Então essa daqui é a minha placa, como vocês já viram em alguns vídeos anteriores aí. Essa laca é a minha laca da MSI Carbon, a placa M da décima segunda, décima primeira geração, né? Uma LGA Midland, onde eu comprei um 405 pra colocar de décima primeira geração. Esse daqui é o meu gabinete, o mais novo gabinete é Hi-Rex. O gabinete aí tem a divisão, ele não é praticamente esses dois vidros aqui, eles saem, né? Então ele fica todo aberto. Então lá dentro, lá tem a parte do cooler, né? Pode colocar o outer cooler aqui ou o outer cooler também na parte de cima superior, né? Onde vai a minha placa. O gabinete é um pouquinho mais extenso, é um pouquinho maior a lateral justamente pra esconder a parte tão, a parte da fundo. O gabinetinho que vai atender aí na parte de organização de cabos muito bem. Essas daqui já são minhas memórias, onde eu já uso há algum tempo. Gostei muito desse tipo de memória da Jorror. Uma memória que vem fora, uma memória que é um preço muito acessível e um pente dela de 16GB. Cada um DDR4. Vai me atender muito bem. Vou colocar mais um pente, porque essa placa, essa placa que eu tenho já tem 4 slots. Eu gosto muito dela. Eu consigo colocar 128GB de memória dela. Então eu vou colocar esses dois pentes, vou colocar um outro também que tá pra chegar. Vou colocar dois SSD, que essa placa tem dois conectores, duas conexões pra dois SSDs. Então eu vou colocar esse e mais um SSD. Eu uso da Lighton, uma SSD muito bom aí que me atende e não me dá problema. Vou colocar o João Watercooler, né? Meu de fãs, Watercooler da Gandia, onde eu já uso há algum tempo também. Me atende muito bem, ótimo. Meu computador fica muito bem resfriado aí. Resfriado. Então ele já me comporta muito bem aí. Vamos ver como ele fica nessa plaquinha aí, tá? Porque ele segura aí, fazer o meu processador trabalhar sem esquentar a mão. Esse é o jogo de fãs também, que eu comprei. Ele tem o controlinho já de acesso, né? Você controlar os RGB dele e as velocidades. Dá, você consegue desligar, consegue fazer tudo com a controladorinha dele. Um jogo também, Coolers, muito bom, que já usa algum tempo. Essa é uma fonte da Mi Max. Eu tenho outra fonte aí com emperagem maior, 680, essa é a de 500. Resolvi colocar essa nesse gabinete, porque ela tem um RGB, um ledzinho no cooler aí. Eu quero ver como fica. É uma fonte também que eu já usei e é muito boa. Então essa foi a apresentação de algumas peças aí que eu vou usar no meu gabinete. Essa é a que eu vou fazer a montagem da minha placa. Vocês vão acompanhar aí como que eu vou fazer isso. Tchau, tchau, tchau.